Eu queria deixar aqui a minha homenagem para cada professor e dizer que é uma profissão muito bonita, não é fácil, mas que eu garanto que no fundo é gratificante educar e fazer parte da vida de cada pessoa que estuda aqui nesse colégio. Ser professor é uma entrega diária, profissão que envolve muito amor. Ser professor é ver você e seus alunos crescendo nessa vida. E eu vejo que a profissão do professor para mim é a mais importante. E eu queria desejar tudo de bom para os professores porque eu aprendi muita coisa com o professor. Então a atividade do professor é essa, de inspirar, de contribuir, sempre respeitando as diferenças, respeitando a origem de cada um sem discriminar, mas perceber que cada aluno tem as suas particularidades. E aí E aí E aí E aí